Despreparados, a decisão deles os obrigaria a encarar a erupção que estava por vir, já que não havia mais tempo para fugir. O vulcão Wakaari, também conhecido como Ilha Branca, é um vulcão ativo localizado na Baía de Plenty, na Nova Zelândia. Com uma história de aproximadamente 150 mil anos, este vulcão é o resultado de um processo geológico onde a placa tectônica do Pacífico colide e mergulha sob a placa da Austrália, causando sismos e erupções vulcânicas. Cerca de 100 anos atrás, a Ilha Branca já havia sido o palco de uma cena dramática. Em 1914, uma avalanche de rochas, lama e água levou a vida de 10 trabalhadores de uma mina de enxofre. Este evento sombrio do passado prenunciava os perigos que a ilha com seu vulcão ativo carrega. Curiosamente, o Wakaari é apenas um dos cerca de 1.500 vulcões ativos no planeta Terra. Esses gigantes adormecidos, espalhados por todo o globo, são um lembrete constante das forças poderosas que moldam nosso mundo. A ilha foi nomeada Tepuya Wakaari, que significa o vulcão dramático, devido à sua natureza imprevisível e espetacular. Na época, cientistas utilizavam câmeras, sismógrafos e testes químicos para monitorar a atividade vulcânica da Ilha Branca, ferramentas essenciais para tentar prever erupções, o que infelizmente não foi efetivo o suficiente. Apenas 30% da ilha é visível acima da água, com um pico que se eleva a 321 metros de altitude. O resto dele está totalmente submerso. Ao longo dos anos, ele entrou em erupção várias vezes, incluindo uma grande erupção em 2000, que criou uma nova cratera. No entanto, um dos eventos mais trágicos ocorreu em dezembro de 2019, quando uma erupção resultou no fim da vida de 22 pessoas. O dia começou ensolarado em uma região próximo à área do vulcão, com cores vivas e calor intenso. Os guias alertam sobre os perigos do lugar, mas a vontade de explorar o local é forte. O que eles não esperavam é que esse dia lindo seria um dia dramático para todos que ali estavam presentes. Entre eles, um casal em lua de mel que escolheu a Nova Zelândia. Eles optaram por um cruzeiro que incluía uma visita à Ilha Branca, onde o vulcão estava localizado. O mar agitado fez com que muitos passageiros ficassem enjoados, sendo transferidos para a parte de trás da embarcação. Apesar da situação, alguns passageiros, incluindo a família, aproveitaram a viagem. A jornada durou cerca de 90 minutos, com várias pessoas vomitando devido aos movimentos bruscos do barco. Enquanto alguns optaram pelo barco, outros escolheram o helicóptero. Um voo mais curto de apenas 20 minutos. Para o piloto, aquele dia era especial, pois seria sua primeira vez transportando passageiros sozinho. As condições para voar estavam perfeitas, dando uma visão clara da Ilha Branca ao decolarem da ilha principal. À medida que se aproximavam, alguns disseram que a cena lembrava algo do filme Parque Jurássico. Ao desembarcarem dos barcos, logo sentiram o cheiro característico do mar e do enxofre e viram a paisagem árida e vulcânica. A ausência de lava e vapor passava a sensação de como se estivessem no meio do nada. Durante a caminhada, o guia explicou sobre os fenômenos naturais da ilha, como os gases que tentam escapar através da substância viscosa e a formação de estruturas de enxofre. Neste momento, o guia informou a eles que o lago costumava ter uma cor verde-azulada linda, mas naquele dia estava branco devido à possível atividade noturna onde havia caído cinzas. Embora isso não preocupasse os guias, esse detalhe começou a gerar tensões entre alguns dos visitantes. Especialmente depois que foi mencionado que a ilha estava em um nível de alerta alto de atividade vulcânica. À medida que o grupo se aproximava da cratera, perto das duas da tarde no horário local, o guia apresentou a visão da paisagem. Após alguns minutos de exploração, foi decidido que o tempo estava esgotado e o grupo precisava continuar sua jornada de volta aos barcos. Durante o retorno, de repente, o vulcão entra em erupção. A erupção liberou um fluxo piroclástico, uma nuvem de gás quente e cinzas extremamente perigosa para quem estiver em seu caminho. No início, os turistas não percebem o perigo e até acham a situação interessante. Eles tiravam fotos e comparavam a nuvem de cinzas à fumaça de uma chaminé. No entanto, logo a situação se torna perigosa com a erupção aumentando em intensidade e pedras sendo lançadas ao ar. Foi então que o guia e os turistas entraram em pânico, percebendo que precisam fugir para salvar suas vidas. Eles correm, mas a nuvem de cinzas se aproxima rapidamente, forçando-os a buscar abrigo atrás de uma grande formação rochosa. Finalmente, eles conseguem se abrigar, mas a situação é extremamente assustadora com uma escuridão total e sons assustadores ao redor. Alguns turistas conseguem se refugiar em um helicóptero, enquanto outros são forçados a pular no mar para escapar das cinzas e dos projéteis lançados pelo vulcão. Eles descrevem a terrível experiência de estar preso em meio ao caos, onde os sobreviventes estão cientes da gravidade da situação, mas sabem que não há muito que possa ser feito, além de se abrigar e esperar pelo melhor. Eles lutam para proteger-se do calor intenso e das cinzas agarrando-se uns aos outros em desespero. O cheiro e o calor são insuportáveis e a sensação de queimação é quase insuportável. Alguns tentam até mesmo evitar respirar para evitar a inalação do vapor extremamente quente. Quando a erupção finalmente cessa, eles percebem que estão perto de um lago ácido, onde os gritos e o choro são ensurdecedores, com várias pessoas no chão com dificuldades. À medida que a erupção diminuía, tudo ficou extremamente silencioso. Então o grupo começou a gritar para que todos o seguissem em direção ao barco, a única rota de fuga possível naquele momento. O problema é que a maioria das pessoas ali foram afetadas pelo vapor escaldante, com temperaturas de até 200 graus, e como consequência, tinham queimaduras graves. Enquanto se dirigiam ao barco, foram envolvidos pela sombra da nuvem de cinzas mergulhando tudo em completa escuridão. A tensão era palpável. Com a ajuda das câmeras, as autoridades identificaram pequenos pontos pretos, percebendo que eram pessoas na ilha. O tempo de resposta era limitado devido à distância. Então helicópteros também foram enviados para auxiliar no resgate. A cena era caótica quando os policiais e equipes de resgate chegaram à ilha. Eles se depararam com uma paisagem coberta de cinzas e uma grande devastação causada pela erupção. Os barcos estavam lotados e as pessoas estavam em uma corrida contra o tempo para escapar. Apesar da situação caótica, os policiais se esforçaram para ajudar as pessoas a entrar nos barcos, com alguns até se arriscando pulando de barco em barco para garantir que todos fossem resgatados. A pele das pessoas estava em situação tão complicada que deixavam marcas nas mãos daqueles que as ajudavam a bordo. Enquanto os barcos retornavam à costa, os socorristas a bordo faziam o possível para cuidar dos feridos. A viagem de regresso ao porto era angustiante, com as pessoas ansiosas por chegarem o mais rápido possível. Enquanto isso, a situação na ilha continuava crítica com pessoas desaparecidas e feridas esperando por socorro. Além das queimaduras e ferimentos, muitos sobreviventes relataram sequelas auditivas, uma consequência do barulho ensurdecedor da erupção, descrevendo a experiência como extremamente assustadora e desorientadora. Um trauma que ecoaria em suas memórias muito tempo após o evento. Após este evento, houve um processo legal em que os proprietários da ilha e vários operadores turísticos, bem como agências governamentais e científicas, foram acusadas de não garantir a saúde e segurança das pessoas. Em julho de 2023, as acusações contra duas agências governamentais foram retiradas e cinco operadores turísticos se declararam culpados. Continua pela nossa ajuda financeira, desde acusações contra duas agências convenições. E aí Ainda E aí E aí E aí E aí O que é isso?